Seja bem-vindo ao décimo dia de oração, parabéns para você que chegou nesse dia, parabéns para você que nesses últimos dias se aproximou de Deus através da oração. O tema de hoje, recompensas eternas. Sabe, das muitas recompensas que nós podemos ter, a melhor delas é chegar no céu e encontrar lá pessoas que nós ajudamos na caminhada rumo a Canaã Celestial. Por isso, eu quero convidar você a orarmos por dois motivos especiais hoje. O primeiro deles é por um reavivamento espiritual, que não precisa terminar com esses dez dias, pode continuar nesse processo de aproximação de Deus através da oração. E o segundo motivo é orar por pessoas que nós estamos estudando a Bíblia ou que tenham interesse de estudar a Bíblia para que essas pessoas tomem a decisão pelo batismo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL